Oitavo São João em São José de Mipibu, com banda montagem, a banda do momento, o prefeito Carlos Marques fazendo a ronda, é a grande festa. Pois é, a gente parabeniza a prefeitura municipal dessa cidade, da pessoa do prefeito Carlos Marques, que faz o melhor São João em São Pedro, a melhor festa junina na região do Agressa, tá legal? Muito obrigado, a gente agradece em nome da prefeitura a presença de todos vocês que vieram curtir essa festa no dia de hoje, muito obrigado. Pois é, tá doendo, tá doendo, vai passar, vai porque tá chegando aquele arrasta pé gostoso, aquele arrasta pé que você vai suar, que é luzinha, através da banda montagem, tocando tudo, tudo que é sucesso, você curtindo, você dançando, brother, só gravando, que beleza. Canal Banda Baile Uma mão especial também para Verônica e Geraldo do Arraiá da Jurema, que beleza, casal 20. Vamos lá, essa é a promoção da prefeitura de São José de Mipibu, a administração, grande prefeito, Carlos Marques, é isso aí, Carlos Marques curtindo tudo, prefeitão de São José de Mipibu, lançamento no 96FM. Pois é, e também a gente vai mandando aquele abração daquele amigo, aquele amigo legal, doutor Geraldo, é, seu Geraldo e lá para Verona Veículos. Pois é, Florena Veículos, aqui é tudo em cima, filho, é tudo improvisado, sai na hora, vamos lá. Escondi o meu coração Indo volta do sanchão Quando desdensei as mãos Pelas ruas costas nuas Estrela no salão Lula, cinza e balão Pensando em fogueira Me queimando de paixão Só batido de chuvinha Só pra duas perninhas Duas perninhas grossas Essa sonjona roça A santa vira roça Meu vira roça Sim, meu corpo em mim A santa roça Batata roça Sim, meu corpo em mim A santa vira roça Meu filho roça Sim, meu corpo em mim A santa vira roça Batata roça Sim, meu corpo em mim Escondi o meu coração Veio do volta do sanchão Quando desdensei as mãos Pelas ruas costas nuas Pelas ruas costas nuas Estrela no salão Luas, luz e balão Pensando em fogueira Me queimando de paixão Só batido de chuvinha Só pra duas perninhas Duas perninhas grossas Essa sonjona roça Roça de milho Roça Meu vira roça Sim, meu corpo em mim Roça morada Roça, batata roça Sim, meu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho roça Sim, meu corpo em mim Roça de milho Roça, batata roça Batata roça Sim, meu corpo em mim Sim, meu corpo em mim Alô, final Final, final Final, final Final, final Final, final Escondi o meu coração Feito com o barro sanchão Quando desdensei as mãos Pelas ruas costas nuas Estrela no salão Lua, cinza e balão Pelas ruas e folgueira Liberando de paixão São batido de chuvinha Só pra duas perninhas Duas perninhas grossas Essa sonjona roça Nós somos o meu filho roça Meu filho roça Sim, meu corpo em mim Nossa mulata roça Batata roça Sim, meu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho roça Sim, meu corpo em mim Nossa mulata roça Batata roça Sim, meu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho roça Sim, meu corpo em mim Nossa mulata roça Batata roça Sim, meu corpo em mim Roça de milho, roça, meu milho, roça sim, teu corpo em mim Roça é fulata, roça, barata, roça sim, teu corpo em mim Mais uma vez um abração para a turma do Arraial Azurema Abração também para a Verônica e seu Geraldo, cursindo a gente Vamos lá Davi, eu venho ao meu redor, um pouquinho aí, um abraço e mais Tô doidinha pra me deitar naquela cama Tô doidinha pra me cobrir com teu leção Tô doidinha pra te matar no chão Sopraram com o dinheiro, juntaram os travesseiros e conversaram seu forró Tô doidinha pra me deitar na tua cama Tô doidinha pra me cobrir com teu leção Tô doidinha pra te matar no chão Sopraram com o dinheiro, juntaram os travesseiros e conversaram seu forró E hoje acontece o que acontece Eu contei na mão na cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer a unha, filha que não tá no chão e conversaram com o fungário Tô doidinha pra me cobrir com teu leção Tô doidinha pra me cobrir com teu leção Tô doidinha pra te matar no chão Sopraram com o dinheiro, juntaram os travesseiros e conversaram seu forró Tô doidinha pra me cobrir com teu leção 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 Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teu lençol Tô doidinho pra te matar no cheno Chantar no cão de heno Juntar no travesseiro e conversar nosso forró Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teu lençol Tô doidinho pra te matar no cheno Chantar no cão de heno Tentar os travesseiros e conversar nosso forró E hoje acontece o que acontece Bateia, 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 calça, até o dedão do pé Quem é que não quer o lençol E a culpa do sasco, o sasco, o fujado e o japoné Mais Mimim! Ô, seu amigo bom! Prefeito Carlos Marques, ele abraça Desaparro, boi! Desaparro, boi, Mimim! Final, nunca vai mim! Eu quero um touro amarrado, foi minha marro, boi! Mas eu quero um touro amarrado, foi minha marro, boi! Quero pedir permissão pra cantar mais uma vez E levaram até vocês, ou de emoção, seguem comendo o rebrão Canto que a gente expanda, a música fica bacana Eu fico mais animado, me deixo um touro amarrado, foi minha marro, boi! Eu quero nas maquejadas, nas forró, pra se dançar Que a música popular, seja mais executada Se toca a música inaptada, como essa americana Mas também paraibana, só de bairro enxachado Me deixo um touro amarrado, foi minha marro, boi! Eu sou vizinho da filha, olhe mais para o nordeste O mundo norte se me veste, pra sustentar a família Não precisa novilha, casa nem vossa bacana Baixa só uma cabana, desde que tenha almoçado E deixo o touro amarrado, foi minha marro, boi! Eu quero que a caixa operária seja mais valorizada Que não fique engravidada, além da reforma agrária Que a política é monetária, deixe de ser nossa cana É base, parte da grana, pro povo desse estado E deixo o touro amarrado, foi minha marro, boi! Eu quero que o São João, o forró em cada esquina Como se faz em campina, lá na minha região Caruado com razão, também faço na semana Na terra, perna e bucana, um forró amarrou, coitado E deixo o touro amarrado, foi minha marro, boi! Eu quero que a caixa operária seja mais valorizada E testada e baguejada, só vai com mulher na frente Como sobra essa valente, filho de raça, Diana Caso sobra essa rugana, cabalu, boi! Eu quero que o touro amarrado, foi minha marro, boi! Eu quero que a caixa operária seja mais valorizada O jangadeiro quer o mal para a sua embarcação Sertanejo quer sertão, pra viver e trabalhar Passarinho quer voar sobre a floresta serrana Macaco só quer banana, cabalu, boi! Eu quero que o touro amarrado, foi minha marro, boi! No pé da caixa, mas eu quero que o touro amarrado No pé da caixa, foi minha marro, boi! No pé da caixa, pra cantinho que amejo Aquela cena vareja, barro como grecia Pra bater naquela vez, cidade do meu desejo Ao dia da semana, eu tomo café, cama Na madeira do mercado, que desço o touro amarrado No pé da caixa, me amarro, boi! No pé da caixa, mas eu quero que o touro amarrado No pé da caixa, foi minha marro, boi! No pé da caixa, mas eu quero que o touro amarrado No pé da caixa, foi minha marro, boi! No pé da caixa, mas eu quero que o touro amarrado No pé da caixa, foi minha marro, boi! No pé da caixa, foi minha marro, boi! No pé da caixa, foi minha marro, boi! É naquela barraca, que beleza Tem mais aqui, um alô Para a turma do Arraia Da Parauê, das Quintas Curtindo a pano da montagem Que beleza Abração a vocês, muito obrigado pela presença Sejam bem-vindos E curta bastante a pano do momento Puxa aí o forrozão Vamos curtir, vamos curtir Vamos curtir o São João Traga a sua alegria Vamos ensinar a barra Se que é noite, noite e dia Mas nossas vão do mundo é do Maranhão A Bahia Vamos ensinar a barra Se que é noite, noite e dia Mas nossas vão do mundo é do Maranhão A Bahia Luz a raiar Tá, tá, que tá Luz a raiar Do interior O povo está na praça O forró, né, tomando a massa A alegria expulsiva a raça Muito forró, muita paz, muita amor Vamos cantar, vamos dançar, vamos lutar Simbora Simbora, bora, bora Vamos curtir o São João Traga a sua alegria Vamos ensinar a barra Se que é noite, noite e dia Mas nossas vão do mundo é do Maranhão A Bahia Vamos ensinar a barra Se que é noite, noite e dia Mas nossas vão do mundo é do Maranhão A Bahia Luz a raiar Tá, tá, que tá Luz a raiar Do interior O povo está na praça O forró, né, tomando a massa A alegria expulsiva a raça A alegria expulsiva a raça Muito forró, muita paz, muito amor Vamos censar, vamos censar, vamos cantar A alegria expulsiva a raça A alegria expulsiva a raça A alegria expulsiva a raça Vem com o fogo no meu coração Vem com o fogo no meu coração A alegria expulsiva a raça 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 Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tenho uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tenho uma fogueirinha no meu coração Quando os alunos seguimos, assim fica melhor Tomar uma soda, cair dentro do barra Curtir uma resaca no teu coro está seguro E contar com um beijinho, cantinho atrás do muro Tem go na linha, tem, tem, tem Eu sou a canibete, isso que o meu vem Tem go na linha, tem, tem, tem Eu sou a canibete, eu sou o meu bem Mas esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tenho uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tenho uma fogueirinha no meu coração Vamos alunos seguimos, assim fica melhor Tomar uma soda, cair dentro do barra Curtir uma resaca no teu coro está seguro E contar com um beijinho, cantinho atrás do muro Tem go na linha, tem, tem, tem Eu sou a canibete, isso que o meu vem Tem go na linha, tem, tem, tem Eu sou a canibete, isso que o meu vem Faz essa sanfona chorar! Sanfoneira Mariel! Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tenho uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Venho a fogueirinha no meu coração Vamos alunos seguimos, assim fica melhor Tomar uma soda, cair dentro do barra Curtir uma resaca no teu coro está seguro E contar com um beijinho no canto e o marraço muro Tem go na linha, tem, tem, tem Que chova a canibete, isso que eu tenho meu bem Tem go na linha, tem, tem, tem Que chova a canibete, isso que eu tenho meu bem Tem go na linha, tem, tem, tem Que chova a canibete, isso que eu tenho meu bem Tem go na linha, tem, tem, tem Que chova a canibete, isso que eu tenho meu bem Vem bora! Aração vai na turma de Natal, Rivaldinho Rosa Milga Toda turma de Natal Quero dar a chance com a gente Vamos lá, Rivaldo Segura a nossa, vai, pessoal A gente vai trazendo mais um arrasta-pé gostoso Um arrasta-pé gostoso Eu quero agora Canal Banda Bike Todo mundo me vendando Vamos lá Cadê o Arraial das Quintas? Vamos agitar com a gente Ei! Para o Ei! Essa aí Quero vir Vamos lá Na emenda Amarra a corda direito Na emenda Pra corda não reventar Na emenda Quero um trabalho perfeito Todo mundo sabe E só não pode inventar Na emenda O saque não quebra a chura Na emenda E a coisa só pode inventar Na emenda Mas cantando de viola Arruma a rima Na emenda E não deixa a rima quebrar Na emenda Eu vou sério pra brigar Na emenda Na emenda E o saque não quebra a chura Na emenda Baixo de ferro e madeira Pra durar o ano inteiro Se quebra não inventar Na emenda Os velhos estavam trabalhando Na emenda Eu vou sério pra brigar Na emenda Um forró gostoso Um forró legal Pra gente dançar Bem agarradinho É a banda montagem No forró Pra você curtir Pra você dançar Pra você relar Vamos embora Canal Banda Baile Vai Vamos lá papá Que está gravando a gente Eita mamá Sem vergonha Eu quero mais sofrer De você Por favor Não me procure mais Já consegui esperar por você Sei que vou me arrepender Mas estou voltando atrás Eu quero me chamar em você Eu quero me chamar em você Parar o que um dia te amei E só com você Põe em vão Muitas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se sofrer Se sofrer Eu vou ficar Ao teu lado Só pode se falar Com a minha Sem te amar Sem ser amada Se sofrer Sem te amar Se sofrer Se sofrer Se sofrer Se sofrer Se sobrer Se sofrer Se sofrer Se sofrer Se avistar Ao teu lado Só pode se falar Com a minha Se te amar Sem ser amada É o arco, o arco, o arco, o arco e o forró Verdade, o carrosceto, o professor, eu roubo tudo Não quero saber de você Por favor, não me procure mais Já não sei esperar por você Sempre vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Por favor, não me procure mais Já não sei o que o dia se amei E sofrer por você, vão e vão Corações de outras razões Por tentar esquecer de você Se é um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sobrar O que é o que está? O que é o que está? O que é o que está? Ao meu amor Só pra te falar Com o amor Com o amor Com o amor E assim E assim E assim E assim Nossa, essa é a linda jovem, eu faço, eu faço E faço Não vou contar com você Não vou contar com você Não vou contar com você Canal, bando da manhã Na nação Eu quero sentir o teu calor Me beija, me mata o desejo do meu amor Me abraça, porque eu quero sentir o teu calor Me beija, me mata o desejo do meu amor Me beija, me mata o desejo do meu amor Me beija, me mata o desejo do meu amor Me beija, me mata o desejo do meu amor Me beija, me mata o desejo do meu amor Me beija, me mata o desejo do meu amor Me beija, me mata o desejo do meu amor Me beija, me mata o desejo do meu amor Uma doce loucura, eu vou te amar Você é mais que uma loucura Vida e sobra É uma história de amor Que nunca tem a ver Você é mais que uma loucura Vida e sobra É uma história de amor Que nunca tem a ver Me abraça É uma história de amor É uma história de amor Que nunca tem a ver Você é mais que uma loucura Vida e sobra É uma história de amor Que nunca tem a ver É uma história de amor 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 É uma Kristi Montagem fazendo a onda, apresentando cultura e arte, graças ao esforço do prefeito Carlos Marques. E vai até domingo, meu filho, domingo é dia de decisão, a democracia vai se espalhar aqui. Pois é, mas hoje é a banda do... Hoje é a banda montagem. A banda do... Oi? A banda do instante, é a banda do momento que tá fazendo essa alegria pra você. Que beleza. Prossegue o forrozão, banda montagem. A banda do... Só aí a todos que visitam a barraca do cloro, só que um abraço. Canal Banda Baile Ninguém me imagina a saudade que eu sinto agora. Descei a mulher que eu vou esperando por mim. Nostra nação a sombra então é minha companheira. E eu ando volando pensando nela, eu canto assim. A maioria vai ao dado, não pare pra nada. A velocidade não vem mais para nada. Eu comecei no rádio a mesma canção. Sraça da mulher que ama essa melodia. A minha paz e me dá uma zentia e o dia. Eu tenho gravado no meu coração. Eu sei que ela espera sofrido a minha chegada Eu toco a mozina, eu penso no acelerador Há um rio que estou chegando, ela vem pra janela Com seus olhos, estamos caminhando e dando amor Vai pra minha guarda, não pare pra nada Na velocidade, não tem mais planada Eu gosto do rádio, a minha chegação Eu gosto da boia, que ela não é só vazia A minha parceira, ela sempre odia Ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sofrido a minha chegada Eu toco a mozina, eu penso no acelerador Anuncio que eu estou chegando, ela vem pra janela Com seus olhos, eles estão mirando e dando amor Vai pra minha guarda, não pare pra nada Eu tenho a cidade, não tem mais planada Eu gosto do rádio, a minha chegada Eu toco a mozina, eu penso no acelerador Eu tenho a cidade, não tem mais planada Eu gosto do rádio, a minha chegada Eu toco a mozina, eu penso no acelerador Eu tenho a cidade, não tem mais planada Eu tenho a cidade, não tem mais planada A gente manda um abração para a Jorge Logos promoções, Ivanildo e toda a equipe E também força e a gente pra fazer essa festa pra vocês Um abração especial da Panamontagem de Natal Um abração também, pessoal da polícia militar E tá dando uma segurança Segura a negra no forró, meu filho Vai, então dá vontade Minha mulher resolveu fazer creme de amor Já não passa a dor Que eu estou sentindo E que eu estou defendendo uma explicação O seu coração, o seu pedido E que eu converso com ela pra me entender Eu sou subentido, não quero saber Não vai lá comigo, me despreza Já estou preocupado com a situação Desde eu chegar perto Ela diz que não fico arrependido Não tem jeito, não Que eu vou dormir na cama Ela vai pra rede E que eu vou dormir na minha face Já não passa a negra de salário Pra ele de contão Pra ele de amor, não é possível não Se for descer, fica na mão Se for descer, fica na mão Se for descer, quer ele de salário Pra ele de contão Pra ele de amor, não é possível não É demais, não falta o coração Você está preocupado Agora posso ver Através do coração Você pode crer Magulou meu coração E nem sequer Pensou em mim Agora sento o gosto Do meu ser no fim Magulou meu coração E nem sequer Pensou em mim Agora sento o gosto Do meu ser no fim Eu vou dormir na cama Ela vai pra rede Se tiver tudo na frente Pra alguém estar na minha tese Já não acha Vai ver de salário Vai ver de contão Vai ver de amor Não é possível não Se for descer, fica na mão Se for descer, quer ele de contão Vai ver de contão Vai ver de amor Não é possível não É demais, não falta o coração Você está preocupado Agora posso ver A prevenção começando Você pode crer Magulou meu coração E nem sequer Pensou em mim Agora sento o gosto Do meu ser no fim Arrumou meu coração E nem sequer Pensou em mim Agora sento o gosto Do meu ser no fim Arrumou meu coração Arrumou meu coração E nem sequer Pensou em mim Agora sento o gosto Do meu ser no fim Arrumou meu coração Arrumou meu coração E nem sequer Pensou em mim Agora sento o gosto Do meu ser no fim Onde está no fim Banda bondagem Para rolar você Os melhores forrós Do São João Não, meu filho Segura a nega Arroça ela no forró Vai, não solta não Banda Mondaz Vai, Carlinho Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 V Ei, garçom, tô mais medo de vontade Ei, garçom, tô mais medo de vontade Ei, garçom, tô mais medo de vontade Isso aí Eita, ô garçom, pai dela Segura, garçom, cirando Ei, garçom, a sua caridade Traga logo, você, gente Toma a bebida, compaia, caramba, bebida, guarda Passa, cair na ligação Tão que eu manda valor Tava na bebida, quente O customizable já é lento Meu tempão já te pegou Vou correr na swell Toma a bebida, compaia, caramba, bebida, guarda Passa, cair na ligação Tão que eu manda valor Tava na bebida, quente O customize já é lento Meu tempão já chegou Vou correr na drain Tava na bebida, se elaộ Que sabe dessa corró Quebra toda essa gárlab Que paio-de-pica-ça Toma a bebida Comeceda com a bebida Tão morrendo de vontade Me tragar na Treasure Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, tô morrendo de vontade É o forró do cangapi Segura o forró, assim A gente vai mandando também um abração especial pra Nataliano e Ângela, que são presente A turma de Natal do Colégio Anísio Teixeira Abração a vocês, curtindo a panamontagem Abração, gatinhas Beleza, tem muito mais forró É o melhor São João e São Pedro Eita, de São José do Médico Para montar essa demanda, galera É isso aí Esse seu primeiro é bom Canal Banda Baile Pra comer Forró do sol dessa semana servia Seu pai servia Se dando um bimbalolo Forró do sol dessa semana servia Se amanhecer o dia Se não não tem valor E amigo tocado Homem do friviado E amor dessa peça Do de manhã O que você sabe Amigo tocado Homem do friviado E amor dessa peça Do de manhã O que você sabe Forró do sol dessa peça Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia Se não não tem valor Forró do sol dessa peça Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia Se não não tem valor E amigo tocado Homem do friviado Que amor dessa peça Se amanhecer o dia O que você sabe Amigo tocado Homem do friviado E o mundo sempre está santo de amanhã O todo mundo já está com o ouvido O que ele quer O que ele aquecer Ele aным sabão E é do sopa Essa vida que age de cama E a ispirin a chama Essa vida com tanta bebadão É do sopa Essa vida que age de cama E a ispirin a chama Só que tá com тр vamom Pra comer badon A ispirin é do xay Pra comer badon Pra comer badon Pra comer badon A safana do xay Pra comer badon Pra comer badon Pra comer badon A safana do xay Pra comer badon Pra comer badon Segundo sorte aí, Carlinhos Bandeira Ô, seu poder de padeira, vai Forró, que só precisa ser amanhecer do dia Se amanhecer do dia, senão não tem valor Forró, que só precisa ser amanhecer do dia Que só precisa ser amanhecer do dia Se amanhecer do dia, senão não tem valor Que só precisa ser amanhece do dia Amém. Segura Bruno Puxa mais um porro a vocês Eita, acaba a derrota lá Eeeeeee Simbora Cirão Puxa mais um porro a vocês Eita, acaba a derrota lá Eita, acaba a derrota lá Shojão Meu amor, venha do jeito que vier Pensa que o abraço com o danado Gostou de paquizão, de formato e cabaré Pensa que o danado mora a dois Que sempre meu amor, venha do jeito que vier Pensa que o danado Pensa que o danado Que é uma vida do galo Que gosta de punaré Pensa que o mundo tá girando E o bala de cirando É o som da mulher Tem tudo certo e valendo Que a senhora que mora assim Me abraço com o jacaré Noto que a cabeça tá lá atrás Só peste dentro a paz Se você quiser que quiser Pensa que o danado Pensa que o danado Que sempre meu amor, venha do jeito que vier Pensa que o danado Pensa que o danado Gostou de paquizão, de formato e cabaré Pensa que o danado Pensa que o danado Que sempre meu amor, venha do jeito que vier Pensa que o danado 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 E o bala de cirando É o som da mulher Tem tudo certo e valendo Pensa que a senhora Que morra a gente Me abraço com o jacaré Então não pega a cabeça Para uma graça Pensa que o danado Pensa que a paz Todo jeito que quiser Pois é, banda montagem animando O grande tradicional São João e São Pedro de São José do Mimibu Uma grande realização da prefeitura principal da cidade A administração prefeito Carlos Marques Que está promovendo Essa festa gostosa pra gente Que beleza A turma de Natal presente Que se aparente também Eu não vou lhe atender Você é esse meu amor Eu tive que fingir pra você Não brilhar, mas não quis me escutar Hoje eu peço, meu perdão, eu não dou Não faz tempo que fingir Eu gostar de você Eu não vou lhe atender Você é esse meu amor Eu tive que fingir pra você Não brilhar, mas não quis me escutar Hoje eu peço, meu perdão, eu não dou Tudo que eu te pedi Você é esse meu amor Agora a pele tá mandando pra mim Ele já está assim Vai, planeta! Graça o abraço do meu marco Você está gravando assim? Eu passei cantando e me disse Pra eu gostar de você Eu não vou lhe atender Você é esse meu amor Eu tive que fingir pra você Não brilhar, mas não quis me escutar Hoje eu peço, meu perdão, eu não dou Só tinha que fingir pra eu gostar Pra você Eu não vou lhe atender Você é esse meu amor Eu tive que fingir pra você Não brilhar, mas não quis me escutar Hoje eu peço, meu amor Tudo que eu te pedi Pra você deixar de ser Estou com a dona Agora a pele acabou Eu também Ele já está assim Vai, planeta! Vai, planeta! Ei! Vamos lá! Pedidos! 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 Eu tava cantando só desse rapaz Bora cantar na cadeia Chegou lá, me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro Um lourão pra mim e falou Canal Banda Baile Por que que tu tá nessa? Eu disse não, só porque eu tava cantando Valentina, Valentina Valentina, Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Ele falou, pode crer, meu Cala tua boca, senão bota os teus dentes pra dentro Fiquei bem calado enquanto foi No outro dia ela falou, quem é o cantor? Eu disse, pronto, rapaz, você tá solto Mas nunca mais canteu esse negócio de Florentina Valentina, Valentina Valentina, Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Graças a Deus Deixa eu te ir pra cá Nunca mais eu cantei esse negócio de Florentina Valentina, Valentina Valentina de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Chega de tanta Florentina Florentina Valentina de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Isso é uma coisa que todo mundo abusa Esse negócio de Florentina Valentina, Valentina De Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Agora eu raparei com esse negócio de Florentina Valentina, Valentina De Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Eu não canto mais esse negócio de Florentina Florentina, Valentina De Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Eu quero essa igua do Subac Se eu canto esse negócio de Florentina Florentina Valentina Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis Agora eu vou cantar pra vocês Uma música muito bonita De Roberto Carlos Acompanhada pela Banda do Momento Florentina 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 Jesus Não sei se tu me amas Canal Banda Baile